Oi gente, hoje eu vou começar o vídeo um pouquinho diferente, assim meio com cara de vlog vou abrir um pouquinho da minha intimidade pra vocês na verdade eu quero mostrar aqui como uma dica de decoração, um truque de decoração mudou todo o meu quarto, que foi a platagem ali do meu guarda-roupa foi um jeito de a gente adaptar a decoração e a gente amou o resultado e vou aproveitar pra mostrar um pouquinho de como tá o meu quarto vamos lá ver? vou contar pra vocês porque que decidimos plotar o guarda-roupa foi o seguinte, tem uma obra aqui gente, então vai ficar o barulhinho da obra me perdoem esse guarda-roupa era num tom de madeira amarelinho e nossa intenção inicial era fazer o quarto nesse tom de madeira com preto só que depois começamos a pensar e achamos que o quarto não é tão grande e talvez desse uma sensação claustrofóbica e outro motivo foi o seguinte, nós decidimos fazer uma sala mais arrumadinha porque a gente tinha uma sala meio improvisada então o rack que tínhamos na sala veio pro quarto pra gente aproveitar como baú e uma mesinha que tínhamos na sala nós decidimos trazer pro quarto pra servir meio que de peteadeira e também de mesinha de trabalho principalmente no inverno porque este é o único cômodo que tem aquecimento aqui então acaba que no inverno eu trabalho muito no quarto então na hora de fazer os modulados aqui do quarto nós procuramos um tom de madeira que fosse muito semelhante ao que já tínhamos e branco é branco mesmo não encontrando a estampa de madeira idêntica no modulado nós resolvemos colocar uma madeira parecida pra não fazer tudo branco porque branco suja muito, enfim e eu acho que o painel do fundo da cama ficaria mais bonito no tom de madeira mas ficou muito parecido e o resultado foi super bom e no final das contas eu fiquei com muita vontade de ter uma estampa no guarda-roupa porque enfim, era tudo branquinho, tudo madeira clarinha queria alguma coisa que fosse um pouco impactante foi o pessoal da Inove que desenvolveu a estampa do jeito que eu pedi e fez a impressão e fez a plotagem valeu Inove, super parceiro aqui mas pra mim valeu super a pena plotar porque, enfim, eu não tive que tirar esse guarda-roupa que procurar vender esse guarda-roupa e colocar um outro guarda-roupa no lugar ou seja, nem tive esse gasto e nem tive esse trabalho a plotagem é um processo muito mais barato e menos trabalhoso que a pintura de um móvel e além disso, a cor original do guarda-roupa tá ali preservada e isso vai valorizar a minha peça na hora da venda é só tirar a plotagem, dar uma lixadinha, passar um verniz e tá tudo certo olha, ali são duas portas de correio eu achei que a emenda das duas estampas ficou perfeita eu achei que a Inove mandou super bem na hora de colocar o material o ponto positivo é que eu realmente acho que a estampa fez toda a diferença aqui no quarto sabe, ela dá um up no astral aqui do quarto o ponto negativo é que nem toda estampa de roupa de cama vai combinar com a estampa do guarda-roupa então eu fiquei um pouco limitada em relação à roupa de cama algumas que eu já tinha, inclusive eu nem consigo usar não sei se eu tô sendo muito boba ou muito exigente mas realmente tem que pensar em combinar a estampa do guarda-roupa e a estampa da cama pra o quarto não ficar com um visual meio pesado e acabar trazendo esse peso para o seu ser enfim, eu amei, amei o resultado agora eu vou mostrar pra vocês alguns detalhes aqui do quarto lá de fora a gente já avista a palavra amor na parede e tem uma luminária com a luz focada na palavra que é pra gente não esquecer o que devemos ter aqui no nosso primeiro encontro nós fomos assistir a esse filme então esse quadro aqui no chão tem toda uma simbologia pro casal este é o meu lado da cama tipo, tá ali, né? passeando e ali tem o primeiro filme de Hitchcock que a gente assistiu a gente já assistiu vários filmes desse diretor menos Psicose que é simplesmente o mais famoso dele mas eu tenho medo de assistir Psicose, gente vou contar um segredo pra vocês sempre tem uma faca aqui do meu lado da cama porque você tá achando que isso aqui não tem puxador que é uma coisa moderna que abre com toque não, não abre com toque é que a gente não gostou de nenhum dos puxadores que tinha na loja e acabou decidindo não colocar o puxador e fazer o nosso próprio puxador é claro que isso está demorando um pouco e por enquanto eu uso uma faca pra abrir a gaveta e é uma senhora gaveta dá pra organizar muita coisa não que esteja organizada no momento e eu possa mostrar vou colocar aqui um antes e depois dessa parte que nós não tínhamos o painel então ficava a TV com aqueles fios expostos e tal e aí agora tá tudo organizadinho no painel tá ali um enfeite bem lindo que eu comprei tipo vive no aparelho da NET assim, a vida dela, ela passa o dia inteiro ali no aparelho da NET e aqui nessas prateleiras eu quero deixar assim bem cleanzão, sabe mesmo com poucos objetos e ali em cima tem uma prateleirona aquela escultura ali, a gente ainda vai encontrar um lugar pra ela mas ela tem a tonalidade de cobre das caixinhas essas caixinhas elas eram da Imaginarium e eram bem coloridas daí eu só pintei de cobre e ali em cima a gente quer deixar uma prateleira pra fotografias só tem a fotografia de Felipe, que é meu sobrinho isso porque a mãe dele é fotógrafa e já me deu essa foto impressa porque eu sou péssima pra imprimir fotos outro detalhe que eu amo no quarto é essa luminária e assim, talvez nem seja a luminária mais adequada pra um quarto de casal mas eu gosto dessa luz de clima eu acho que rola e eu amo o design dessa luminária e eu acho que combina muito inclusive com o estilo da platagem do guarda-roupa e aí pra finalizar a decoração só falta comprar umas caixas bem bonitas pra organizar ali na última prateleira da estante que fica a televisão porque, enfim, vai me ajudar a organizar e eu acho que vai dar um charme a mais aqui no quarto também ainda falta cortina porque como a gente tem essa proteção pro frio a gente acabou ficando com preguiça de colocar cortina mas eu quero colocar uma cortina nem que seja uma cortina bem simples e também falta comprar um puxador pra minha gaveta ali do lado da cama que eu tô usando uma faquinha pra abrir essa gaveta eu quero um puxador assim, meio de couro, sabe? alguma coisa diferente assim então, se eu não encontrar desse jeito pra comprar ou se for muito caro um puxador desse jeito eu vou dar um jeito de fazer se eu fizer, eu trago aqui pro canal também então, gente, é isso eu espero muito que vocês tenham gostado da dica que tenham gostado também de ver um pouquinho da minha intimidade aqui, do meu quarto se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha me ajuda muito a divulgar o canal e se inscreva aqui se ainda não é inscrito que a gente tá vindo sempre com várias ideias, dicas, truques e novidades, tá bem? um super beijo e até a próxima tchau